Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método, solo Onde você está duplicando carros rapaziada Exatamente isso Galera, parece que teve um pequeno hotfix que a gente vai solucionar Da forma que eu vou mostrar para vocês aqui Então arrebenta no botão de like, vamos fidelizar no like Vamos sempre dar aquele like no começo do vídeo para não esquecer E dar aquela compartilhada Eu conto muito com o apoio de vocês Tá bom pessoal? Galera, é o método solo, bunker e complexo, fácil e rápido e tranquilo Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui aonde está acontecendo Que o kit criminal sumiu lá Tá certo? Mas vamos para os requisitos aí Vamos para os requisitos Vamos ter que ter um modo de mira diferente Esse glitch funciona identicamente igual Para as duas plataformas Xbox One e PS4 No PC eu não sei, eu não gravo glitch lá Tá bom pessoal? Olha só Você precisa mudar o modo de mira Você pode mudar tanto no modo história como no criador Tá bom pessoal? Chegando no modo história ou no criador Vocês vão fazer o seguinte É bem simples para você mudar o modo de mira Assim, você perto start Vai vir em GTA Perto start Configurações Controle E aí você muda o modo de mira Eu estou usando mira livre Porque eu tenho amigos aqui online jogando GTA com trava Então quando eu seguir ele Vai dar aquele alerta que a mira está diferente Então você precisa testar antes de fazer o grid E achar amigos com o modo de mira diferente No PS4 a gente pode seguir pela comunidade Está com problema lá A comunidade não quer abrir Tá bom? Mas no Xbox One você precisa testar antes Tá bom? Vou fazer um esqueminha que eu já mostrei uns dias anteriores aí em outros vídeos Um esqueminha ali pelos amigos, tá? Pessoal, vamos precisar ter o centro de operação móvel Tá bom? No espaço 2 você deixa a oficina de armas ou módulo vazio Tá bom galera? Ou módulo vazio Não pode ser oficina de veículos e armas, tá? Ou de armas ou módulo vazio No espaço 3 tem que ter armazém pessoal de veículo Porque a gente vai deixar o carro que a gente vai duplicar dentro do com E depois vai salvar o carro duplicado Tá certo? Galera Obviamente né? Vai ter que ter o bunker Vai ter que ter o complexo E dentro do complexo um carro que vocês vai perder Um carro Vocês compram a RH8 Carro gratuito que vende no site da Legendary Para quem tem a Social Club feita na conta Tá bom? Eu vou duplicar o Easy O Easy é o melhor carro para duplicar Então vocês podem duplicar a Slavan O Easy é a Slavanção da Arena War Ou vocês podem duplicar qualquer carro da Benny Também eles Cada um vai ter um valor diferente de duplicada Você vai tunar esses veículos E aí você consegue duplicar eles e vender Carro super Só dá para duplicar Dá para duplicar Porém você fica com o copiado E vende o original Galera Eu vou mudar Vou pôr o carro aqui fora Aqui dentro do bunker Saco? Acelera E vou mudar o traje Tem gente que fala que Ah irmão o carro está sumindo Então salva ali Troca o traje Depois que você deixar o carro no bunker Tá? E só para o jogo memorizar Que o carro está ali Pessoal Outro requisito Você precisa deixar essas missões azuis No mapa ativada Tá? Então você aperta o menu de interação Vai vir aqui em opções de ocultar Vai vir em serviços Todos os serviços Deixa personalizado E os demais em Exibir Tá bom? Tá vendo? Personalizado ele fica lá Você ocultou ele Ele some Tá bom? Todo glitch que deixa o carro dentro do bunker Você precisa Você não pode Chamar o veículo particular Você não pode ligar no mecânico Porque senão o carro que está dentro do bunker Vai sumir Então você ou vai de a pé Ou pega um carro de rua Ou usa Veículo do chefe Né? Habilidades de chefe Veículo do chefe Tá bom? Eu vou usar Tá bom pessoal? O meu buzzard Porque assim Ele não conta como um veículo pessoal Porque ele é um veículo Da Segursever Tá? É um veículo de chefe Então Eu chamando o buzzard Ou qualquer outro carro Lá de veículos de chefe Não consta como que é meu veículo pessoal E sim um veículo Vamos dizer Terceirizado Pelo serviço da Segursever Tá? Galera Aqui é o seguinte Dentro do bunker Veja Que minha opção de kit criminal Aparece aqui Tá vendo? Apertei Start It Online Kit criminal Tá aparecendo Tá bom? Se pra você não aparece Fecha o jogo e entra de novo Que vai aparecer Só que olha aqui galera Vou fazer aquele esqueminha De ficar aqui em frente A tendente Vou segurar Start Seta pra direita E solta Start Tá bom? Aí ela vai falar Ela tem que falar pra dar certo Vou fazer aqui Viu? Ela falou Beleza Aí vai vir o menu de pause Veja Sumiu o kit criminal Tá? Então qual é a solução Desse esquema aqui galera? Você Vai encostar aqui Você vai ficar segurando Start Vai colocar o seu analógico direito pra trás E assim que ele estiver andando pra trás Seta pra direita e solta Start Ó Não deu Não deu porque eu não escutei ela falando Tá? Então não foi Vamos de novo Eu encosto lá Segura Start Coloca o meu analógico pra trás Na hora que ele começar a andar pra trás Eu clico e seta pra direita e solta Start Agora ela falou Ouviram? Agora foi E olha lá o kit criminal Já era molecada Tá bom? Novo método aí Tá facinho Dá pra você duplicar Beleza? Então agora clica no kit criminal Perfeito? É Volta aqui né Vai em mapa Vai na missão Qualquer uma Qualquer uma Clica aqui X ou quadrado Se estiver no PS4 Confirmou Aperta várias vezes o B PS4 Várias vezes os bolinhas Confirma BBBB Confirma Bolinha, bolinha, bolinha Várias vezes Olha lá Pronto Ficou carregando Sumiu o minimapa Tá feito o glitch aí Já sei Já testei o glitch antes Já sei quem tá com o modo de mira diferente Perfeito? Opa Sérgio Ricardo Seja bem vindo ao canal parceiro Se inscreveu no canal durante a gravação Tamo junto Então aqui é o seguinte Entramos no carro que a gente vai perder Menu Vamos na aba de amigos Vou seguir o O parceiro aqui Que ele tá com o modo de mira diferente Que eu já testei Clico pra entrar no jogo Vai vir a tela de alerta Chegou a tela de alerta Vou segurar o botão de acelerar Agora Segurei o botão de acelerar Fico segurando Aí eu vou confirmar A primeira tela Cancela a segunda E confirma a terceira Fico segurando Agora Ele saiu do carro Eu solto o acelerador Pronto Vai ficar invisível Complexo Alguns veículos Espera eles aparecerem Tá bom galera E você vai pra atendente E sai com o buzzer Ou usa o teletransporte Por lobby de missão Usando o modo de mira diferente Eu prefiro não usar isso Porque Acaba o carro sumindo lá Se fizer errado Então peguei o buzzer Claro A gente não pode vir até o bunker Com o veículo pessoal da gente Senão o carro que tá aqui dentro Vai sumir Tá bom Cheguei dentro do bunker Perfeito Olha só Tá A placa do meu carro Final 552 Final da placa Os três últimos números Quando eu entrar no carro Ele vai pegar a numeração Daquele RH8 Que eu buguei lá No complexo Aquele carro eu vou perder Tá bom Olha só Entrei no carro Sentei Pá Beleza 903 Final da placa Carro duplicado com sucesso Solo muito fácil Tá bom Largo o carro aqui Vamos entrar No com De a pé E sair pela porta do fundo Assim o carro não vai sumir Quando a gente colocar ele dentro do com Pra salvar Aí mano Tem que colocar o carro dentro do com Pra salvar Sim Tem que colocar Tá bom Volta Entra no carro novamente Deu seta pra direita Vai dar armazém lotado Porque o carro original Tá aqui dentro Agora eu vou substituir Eu confirmo essa tela O carro original Vai parar na vaga Daquele RH8 Que tá lá no complexo E a cópia Vai parar aqui dentro do com E fica salva Pronto Agora depois que colocou dentro do com Já pode ir direto Pra Los Santos Pra vender Venda com consciência Três a quatro carros Por dia E quando vender Três, quatro Deixe um intervalo de trinta horas Do tempo real de vida Nossa, tá? Não do jogo Passar e depois você pode vender Mais três a quatro carros É a minha dica Tá bom? Pra continuar duplicando Usa o mesmo carro Que você acabou de duplicar Ah, não precisa ser o original? Não, não precisa Porque na verdade Tudo é cópia, né? Então a gente sai com esse carro Acelera ele de dentro do com Vai vir aqui pra dentro do bunker Larga ele aqui Tá bom, galera? E é só continuar o mesmo processo Do jeito que eu mostrei Ah, irmão Fui fazer minha segunda duplicada E o kit criminal sumiu Então, meu amiguinho A Hawkstar tá mexendo nessas paradas Fecha o jogo E abre de novo E faz Tá bom? Então, galera Vou ligar aqui no mecânico Vou mostrar aqui no complexo Tem um Easy Não tinha nenhum Easy Futuraço Olha lá Então tem um Easy Futuraço lá O original Que eu comecei o vídeo E a cópia tá dentro do bunker Então Carro duplicado com sucesso Então arrebenta no botão de like Se tem glitch solo Tem like Arrebenta Vamos lá Dá aquela moral pro irmão aí Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo